Oe 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 Depois de muita luta, acaba por vencer. Estudos terminados, vai acontecer. Procura um emprego, quero sobreviver. Não arranja tão cedo, vai acontecer. Se ainda viver, se ainda viver. Que me vai, que me vai, que me vai acontecer. Se ainda viver. Começa a ficar um pato, não para de comer. Esperado anda, o que vai acontecer. Vida em verdade, ele me soa para sofrer. Pensando continuar, o que vai acontecer. Se ainda viver. Se ainda viver. Que me vai, que me vai acontecer. Que me vai acontecer. Se ainda viver. Música Se ainda viver Se ainda viver Que me vai, que me vai, que me vai a conta do céu Se eu ainda viver Música 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 Música